Duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre uma caminhonete, é, a caminhonete contra um guarda-reio, né, na BR-262, também manhã sua lá. É, segundo as informações, as vítimas estavam dentro do veículo conscientes, né, sendo que a passageira de 37 anos apresentava um traumatismo crâniano leve. Já o condutor de 54 anos apresentava escoriações, né. É, elas, as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, como a gente vê na imagem ali, né. Os bombeiros tiveram que recorrer à ferramenta de desencarceramento, que é o tal do alicate, né, que corta, né, pra abrir a porta do veículo pra poder tirar, então, né, fazer esse resgate das vítimas. As vítimas foram imobilizadas e conduzidas pelas ambulâncias até a emergência do hospital César Leite. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e compareceu, então, ao local para as demais providências, né, anotações e ocorrências pra explicar aí, depois pra convocar a perícia também pra tentar explicar o que tenha gerado esse acidente, né. Nós estamos falando de duas vítimas feridas, né, mas a gravidade da batida, olha lá, parece até, pelo que a gente percebe, falou de um traumatismo crâniano leve aí, provavelmente pancada no vidro, né, no para-brisa lá, a marca lá, ó, e fica exatamente a marca como se fosse da cabeça de uma pessoa, né, que é projetada contra o para-brisa, né, é.